A repercussão dos resultados do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e a preocupação dos senadores com os investimentos na região amazônica. Assuntos discutidos hoje em outras comissões do Senado. A Ação Permanente da Amazônia aprovou a realização de várias audiências públicas. Uma delas vai debater os financiamentos do Banco da Amazônia aos pequenos agricultores da região. O autor do requerimento, senador Vicentinho Alves, disse estar preocupado com a informação de que esses trabalhadores estariam prestes a perder suas propriedades. Entre outros assuntos, os senadores também querem debater o acesso de estrangeiros às terras amazônicas e os investimentos que a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, tem feito na região. A Comissão de Educação aprovou o projeto que beneficia patrões de empregados domésticos que frequentam escolas durante parte da jornada de trabalho. Os patrões terão direito ao dobro do desconto que tem no imposto de renda. A proposta ainda vai ser avaliada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores aprovaram também a realização de uma audiência pública com o ministro da Educação, Fernando Haddad, para discutir os resultados do Enem. Eu tenho visto ministro de Estado e autoridades educacionais se referirem ao Enem, dando várias informações e interpretações a respeito dos números anunciados. Eu vi, inclusive, na imprensa hoje que o próprio ministro Fernando Haddad menciona que considera que o Enem deva ser institucionalizado a ponto de ser obrigatório, como atividade do próprio currículum do ensino médio. Não entendo como a presidenta Dilma não convoca uma reunião de seu governo para discutir esse resultado do Enem. Se tivesse tido algum problema na área da economia, eu garanto como ela faria uma reunião de emergência com diversos ministros. Não vi no noticiário qualquer manifestação da presidenta a respeito desse resultado, que é demonstração de uma tragédia. Aliás, eu acho que o Enem deveria mudar o nome, senadora Lidzi. Devia ser indicador da tragédia brasileira, ou indicador da falência da educação no Brasil. De acordo com os dados do Enem, só 13 escolas públicas federais estão na lista das 100 melhores instituições de ensino no país. Nesse ranking, não aparecem escolas estaduais. Mas a nota média do Enem, em 2010, subiu 10 pontos em relação ao ano anterior. E mais uma audiência.